A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 12 a 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, que vos parece, se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Altamente consolador esta palavra. Acolhamos esta palavra dirigida a cada um de nós. Deus não quer que ninguém se perca. Deus nos leva a sério. Deus nos ama. Deus cuida de nós. Que maravilha! Saber que este amor de Deus vem ao nosso encontro de uma forma tão direta e tão pessoal. Depois, um outro olhar. Saber que o Senhor vai ao encontro daquele que se perdeu. Daquela ovelhinha que está longe. Daquela pessoa que pecou mesmo. Que teve muitos limites. Não nos escandalizemos com a misericórdia de Deus. Com a sua bondade infinita. Que vai ao encontro de todos e a ninguém despreza. Terceira proposta. Aprendamos com o Senhor. A ir ao encontro daquele que se perdeu. Aprendamos a lição do perdão. Da misericórdia. Do resgate das pessoas. Para Deus. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Obrigado.